Música Ó fraca, boa tarde, vai começar mais um Comidas da Maria E agora de vinheta nova hein, já já a frase do dia Música Andei pela rua, seu Zé me parou, perguntou a mim que horas, eu disse teu não senhor Música A convidada do dia hoje é Claudenice Amorim, vulgo Pepeta Daqui, ela que é fã de todas as bandas de forró, em especial aviões do forró, não é isso Pepeta? Não senhor, sim é não Hoje a receita tem tudo a ver com curar ressaca, você foi para a festa, para esses 30 dias de festa que teve em Mossoró? Foi, menos dia de segunda e nem terça Porque não tinha né? Exatamente Vou apresentar agora para você os ingredientes Pó de café Conserva de milho Açaí E refrigerante de cola Lembrando que o nosso quadro tem responsabilidade, vamos ao mercado, compramos tudo do melhor As melhores marcas que não podemos divulgar por motivos financeiros Pague que apareça aqui ó Esqueça tudo o que você já fez para curar ressaca na sua vida porque essa é infalível, tá entendendo? Aqui são todas as fontes de energia, por exemplo, o resto de verano de cola, ele deixa a pessoa acordada Açaí também, café também E o milho? O milho está aí né? O milho está aí Não, mas tem uma lógica para estar aí Quando você sentou aqui, você me diz, vou gravar logo que eu estou cansado, resta a câmera, ainda tenho que trabalhar Eu tenho meia hora para faltar Tá vendo? Então, o milho é por isso Burro com o milho, passa o dia todo impuxando carroça É força minha filha, é força! Agora o que a gente faz? Mistura tudo dentro do liquidificador Ó, estiveram Essa receita é tira e queda Se você não morrer, fica viva Aí você bota em sequência o açaí O pozinho de café Bota todinho né? Tem pena de gastar E a água que conserva o milho A água Vamos botar o milho também né? O milho também, o milho também O que a gente faz? Isso é muito rápido Você está precisando de agilidade e ir para o trabalho ligeiro? Pronto Ligou aqui ó O liquidificador aqui está assurrado viu? Meu estômago já está começando a ficar igual o liquidificador Como? Enferrujado? Não, misturado Ai minha filha, bonha zoadinha o trim link que ele dá na mão Porque se eu soltar ó Que aqui é em ritmo de festa Ó, ó Olha o quanto é forte a minha receita Até o liquidificador está ganhando vida ó Ó, está vendo? Sai! Perfeito 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 Olha, sinta o cheiro Não, peraí Vou sentir devagar Ai vai E tem cheiro forte e cheiro devagar é A mistura de café com milho É, você não viu não que eu misturei isso tudo Agora vamos servir né? A convidada saiu de casa Morrendo de sono Olhando assim parece que é bonito né? É bonito e gostoso Pode ficar à vontade Pepe, pode beber Espera aí, corte Por quê? Cortar o que mulher? Você pensa que aqui tem enrolação é? Porque eu quero coisar Vem aqui João A mulher quer coisar Vai Concentração E se voltar Se voltar gente, volta de novo Até ele Se voltar, bebe de novo até ele ir ficar de vez, entendeu? Sim, eu vou morrer só Minha filha, entenda Eu sou o quê? Apresentadora Você bebe Se não morrer eu tomo A gente junta na edição, entendeu? Porque se eu morrer junto Aí quem vai fazer esse quadro? A da Ilza Eu tive três meninos Não morri da dor Ou morri por causa de um liquidinho Um liquidinho desse Um liquidinho Tchim, tchim No três a gente bebe num guti só Isso aqui todinho, viu? Não venha dizer Não, você toma sapo Para Minha gente É da terra Que expulsou o lampião Vai ter medo disso aí Bora É, morra mostrar que nós é homem Um, dois, três É bom Com canudo para facilitar Vai com uma p*** Beijo só mais um pouquinho Pronto, pronto Faz de conta Que aqui tem um rosto do safadão Tá bom Por eles e pelo balete Pelo quem? Pelo balete Pronto, balete Vai, vai Mais um pouquinho, mulher Hummm 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 Tá aí Amarrado em nome de Jesus Muito obrigado Pepeta Tá aqui Cura Ressaca Das Brabo . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti